Salve, salve amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka e eu estou aí para mais um vídeo aqui no canal Dicas F1 2019 sobre como fazer curvas, como você não rodar com o carro até andando sem controle de tração, no controle inicialmente a gente vai separar esse vídeo em duas partes, fazer os ajustes de setup padrão mesmo uma volta de setup padrão sem tração nenhuma, para ver até onde você pode acelerar com o carro no gatilho do controle você de Xbox ou PS4, e aí depois a gente vai fazer com o setup de um colega, de um piloto, o João Ideu e por fim a gente vai falar um pouquinho sobre o diferencial, essa parte aí, a parte de diferencial ativo e inativo que te ajuda a entrada de curva e que te ajuda na saída de curva e também interfere bastante no desgaste de pneu decorrer de uma prova vamos para o circuito de Sot na Rússia, um circuito muito bom para você treinar curva, que tem curvas parecidas praticamente redução de marcha ali, quase sempre muito parecidas com a frenagem eu ainda vou iniciar de câmbio automático só com tração desligada que é o que na maioria dos pilotos usam, embora usem tração também para vocês perceberem a diferença como também muda ali a tomada de curva para você conseguir o ápice primeiro para tudo, para tudo, vou mostrar para vocês aqui as ajudas que eu estou usando desligada a tração, colocando câmbio automático, estou usando a linha também e nesse início, a primeira coisa que você tem que pegar ali é o tempo de aceleração do carro em uma curva você só pode acelerar o carro totalmente quando ele está reto, quando ele já saiu da curva e já está reto fora isso, você tem que acelerar ele 50% desse marcador ali você pode observar no marcador ali onde está o câmbio, em volta você vê aquele marcador o vermelho é quando você freia e o verde é quando acelera então você tem um ângulo ali onde você pode usar no máximo 50% quando você está com a tração desligada 50% a 70% mas se você atingir aquela metade, como é nesse momento aí que eu estou acelerando e depois que eu acertar o carro, eu posso acelerar com gatilha até o final repare no replay que a gente vai fazer agora, no som das rodas, quando você passa a desacelerar mais de 50% agora sentiu o som da derrapagem? olha lá como a roda patina um pouquinho é nesse momento que você vê que ultrapassou ali aquele 50% a 70% do marcador e aí você acaba rodando com o carro agora a gente vai fazer a volta, conduzindo o carro aí com câmbio automático e tração desligada sempre se preocupando em sair da curva de forma suave 50% acelerar até o final, abrir a volta de início essa volta, eu ainda estou usando câmbio automático não é uma volta com tempo alto, eu comecei a fazer o treino no máximo dei 10 voltas aí no circuito com essa RBR quando você usa o câmbio automático na hora de fazer a curva é muito importante que você também reduza ali configure os botões que você vai usar para reduzir marcha e reduzir mais do que a máquina, ou seja, você antecipa a redução de marcha para que você possa controlar o carro na entrada de curva isso é muito importante, mesmo com câmbio automático você consegue manipular a subida e descida de marcha a subida eu não digo tanto, porque a máquina ela faz um ajuste ideal de acordo com o giro das rodas ali saída de curva, isso aí você vai melhorar depois quando eu estiver usando, eu preciso ir mais para frente no vídeo que eu ganho tempo também subindo marcha mas para você frenar em cima da curva, ou antes de fazer ali a tangência da curva o ideal é você reduzir a marcha, frear o carro, acostumar a frear o carro com o freio de motor e não com o freio mesmo, propriamente dito porque isso engana um pouco, você fazer a curva frenando com a ajuda do ABS faz com que as rodas não travem e aí você acaba deixando retardando a frenada então o ideal é frenar o carro reto e fazer a tomada de curva desacelerando e reduzindo a marcha, você faz aquele short shift, a troca de marcha curta e depois você retoma a velocidade, está no câmbio automático? deixa que o carro retome a velocidade com o câmbio automático se você estiver com o manual, aí você pode já trabalhar até o acerto do carro na saída de curva como por exemplo subir uma marcha para fazer ali o torque ideal mas vamos agora ali, colocando tração média, tração média, automático por que nós fizemos o primeiro vídeo ali, a primeira volta com tração desligada? porque é ela que te dá exatamente a noção de entrada e saída de curva na hora de ir acelerar a tração média, você vai ver uma ajuda no jogo para que você não rode, como na tração desligada e na verdade te ajuda também, quando você está com tração totalmente ligada te ajuda a ganhar velocidade na saída de curva essa é a principal diferença na tração os pilotos que começam o F1, os iniciantes, normalmente usam a tração ligada mas rapidamente vão colocar na tração média porque vão perceber a diferença olha como o meu tempo já está baixando você vai ver que tem até umas curvas que eu faço meio abertas ali porque ainda não estamos falando do diferencial não estamos falando ali da aerodinâmica, estou usando ali do setup padrão mas sempre que eu retomar a velocidade eu vou ganhar uns décimos a mais ali comparado com a tração ligada pode ver em curvas de média e alta como já o tempo vai subindo ou melhor, vou baixando o tempo rapidamente com o carro da Red Bull novamente esses pontos de reta qual a diferença da tração média para a desligada? quando você domina o carro, já é mais constante com a tração desligada você vai conseguir ganhar uns 2, 3 até meio segundo por volta se você for um piloto pró, vamos dizer assim mas normalmente a diferença sutil entre a tração desligada, a tração média e a tração ligada está entre toda a parte de aceleração sim, você ganha tempo no meio de uma reta com a tração desligada ganha tempo porque a roda não está sendo segurada ali o tempo todo por esse controle no carro então você vai conseguir ganhar tempo também até na parte de meio até o final de reta com a tração desligada novamente agora aí, eu fiz a volta baixei o tempo com a tração média que eu acho que é o ideal para o piloto intermediário eu acho que é o essencial eu já gosto de usar com esse câmbio manual sugerido eu gosto de fazer a volta com o câmbio manual sugerido porque ali você controla bem a entrada de curva segura o carro com o câmbio melhor, sem a máquina te atrapalhar porque às vezes você reduz a marcha muito antes e aí por conta de estar no automático a ajuda do jogo, ele vai subir a tua marcha de novo isso vai atrapalhar você numa curva mas ali, com o indicador, você reduz a marcha no ponto, eu por exemplo, já reduzi um pouquinho mais para acertar o carro mas rapidamente, quando eu retomo a velocidade como está no câmbio manual eu já subo uma marcha porque é o que faz você não patinar também principalmente na tração média então você vai perceber em muita volta em hot lap volta rápida aí, recorde mundial que os pilotos eles fazem isso reduzem marcha muito rápido às vezes até mais do que é indicado ali pelo jogo nesse sugerido no sonoro e depois já sobe a marcha rapidamente para acertar o carro ali você não perde tempo ali você ganha tempo de subir na marcha isso que é o ideal para fazer isso quando eu estou falando de pilotagem em pista seco falando em chuva você pode acompanhar os vídeos aí do canal ajudando a falar sobre pilotagem na chuva vou para concluir mais uma volta você vai notar que ainda assim o meu tempo ali está muito parecido com o outro porque eu estava no primeiro tempo já com tração desligada tração média mas ainda estou com o câmbio manual e eu vou conseguir baixar esse tempo com o câmbio manual aí no final da volta tem ainda a perna ainda que eu preciso acertar ali do primeiro setor nessa volta eu acerto um pouquinho eu fiz mais por dentro peguei um pouco mais ali da tinta e da zebra mas vou conseguir baixar o tempo com o câmbio manual então muda sim o maneiro como você faz a curva de acordo com as ajudas que você está usando no jogo tração ligada você fica com o carro mais duro para virar a tração média já é um carro mais sensível e na tração desligada aí você vai ter uma sensibilidade maior para fazer a curva e também para ganhar tempo ganhar a velocidade quando você estiver acelerando nessa volta agora que eu estou abrindo agora sim eu estou usando o setup eu estou usando o setup do nosso colega João Yudeu que é o segundo melhor tempo brasileiro aí no circuito de sócia na Rússia ele está usando as mesmas configurações que eu câmbio manual e tração mexica e tração média e também está usando freio ABS está usando o disco de freio ABS é interessante também falar sobre isso no final do vídeo você pode comparar o setup eu vou passar para vocês estou usando 2 e 9 de asa a parte inicial que você começa a aprender a fazer curva no jogo envolve o que você vai dar prioridade no setup do jogo nesse caso aí eu estou usando 2 na frente e 9 atrás e estou usando o diferencial inativo e o diferencial ativo 0 o que são esses diferenciais e o que são a parte aerodinâmica para a aerodinâmica se você usar quanto mais asa você vai fazer melhor as curvas por isso você vai perder velocidade reta principalmente quando você aumenta mais na frente do que atrás você vai embicar o carro muito bem para a curva mas vai perder tempo vai ganhar muita pressão aerodinâmica na reta e vai perder muito de velocidade máxima no carro então você tem que conduzir isso de forma com que facilite a sua pilotagem normalmente é padrão quase que todo piloto coloca mais asa na traseira e menos asa na frente mas aí varia de circuito para circuito no setup padrão a gente já sabe que está em 6 e 6 agora falando sobre essa parte de diferencial é uma engrenagem que você tem ali no eixo do carro onde ele vai te aumentar os giros da roda e vai diminuir os giros da roda isso quando você estiver na curva e o que que influi muito nisso? também a altura da zebra a maneira como você ataca a curva quanto a roda sai do asfalto sai do solo e aí a roda vai girar muito mais forte quando o seu diferencial ativo estiver mais alto e vai girar menos quando ele estiver baixo essa volta que eu concluí agora eu fiz com o diferencial em 50-50 o diferencial inativo ele te ajuda na entrada de curva quanto mais alto ele estiver quanto mais alto você configurar mais fácil você vai fazer a curva só que ele segura um pouco o carro então se você está em volta rápida o ideal às vezes é deixar ele o mínimo possível o inativo para que você possa agredir mais as curvas ele dá uma segurada no carro ali que você vai sentir sempre muito mais fácil atacar a zebra fazer a curva por dentro já o diferencial ativo como vocês podem ver aí no vídeo eu estou ajustando e colocando ele para 100% ele estava 50% como o setup do João Indeu indicava para mim e é o que eu prefiro também andar nos 50% no 100% vocês vão ver como é que a pilotagem fica muito mais agressiva as rodas vão girar mais quando você sair da curva você vai ter empurrado mais o carro e talvez não segurando não segurando as rodas do carro corre o risco de você rodar mais principalmente quando você tira o contato das rodas com o solo isso acontece muito quando a gente pega as zebras na Rússia as zebras são baixas por isso que eu escolhi essa pista para poder mostrar para vocês melhor aí como é que funciona a parte de fazer curva diferencial aerodinâmica porém em outros circuitos com zebras mais altas você corre o risco de patinar com o diferencial ativo muito alto há de se pensar também que ele desgasta mais pneu por fato de você estar mais agressivo ele te ajuda muito na saída de curva na reaceleração ele te ajuda até na reta sim, ajuda na reta vocês vão perceber que ali no tempo se voltar um pouquinho o vídeo vocês vão perceber que eu ganho muito tempo em reta com o diferencial ativo porém ele pode realmente desgastar pneu há pilotos que fazem normalmente eles vão diminuindo o diferencial volta a volta por conta do desgaste do carro mas numa volta de qualificação até usa ele em 100% dependendo do circuito se for um circuito com ótima aderência deixando ele em 100% para poder agredir o máximo eu prefiro realmente ele no mais baixo possível você conduz o carro ali bom galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é claro que é um assunto muito extenso é muito relativo a essa ideia de se construir a pilotagem na curva porque você pode estar defendendo uma posição pode estar atacando e aí você vai mudar o ponto de frenagem vai jogar o carro mais por dentro mas entre atingir o ápice da curva e você conseguir ganhar o máximo de tempo possível numa volta rápida por exemplo aí você tem que cuidar esses são os principais fatores que você precisa saber mexer no carro depois mais para frente aí você pode pensar também na parte de suspensão de início vai copiando o setup que você encontra ali na tomada de tempo e também de pressão de freios e pneu que aí pressão de freios envolve muita diferença de volante para controle você precisa de uma pressão de freio maior no volante talvez menor mas também depende do piloto depende da tocada do piloto eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva confira as playlists com outras dicas aí do F1 2019 e eu espero que isso tenha ajudado muito você se você puder também comente aí deixe e fale para mim como você gosta de usar o diferencial ativo o inativo como você prefere na pilotagem se a pilotagem é mais agressiva ou não para que a gente também possa fazer vídeos mudando também esse estilo de pilotagem e quem sabe mais para frente também mostrando como que é a agressividade de pilotagem com o volante G29 um grande abraço a todos deixe seu like e até a próxima galera e aí